Olá, Gustavo Freitas falando do gustavofreitas.net E estou passando aqui para São Paulo, vim para o evento do Vitor Paland, foi sensacional, tive também a oportunidade de palestrar. E eu queria aproveitar para deixar uma dica para você que tem um blog em Wordpress, ou tem uma página de captura, ou até mesmo está pensando em começar um negócio online. E se você começar um negócio online, se for baseado em blog ou em página de e-mail marketing, em algum momento você vai trabalhar com Wordpress. Se você já trabalha com Wordpress, você já teve um blog invadido por hackers? Eu já tive isso, já aconteceu comigo. Um dos meus blogs que eu usava para ganhar dinheiro com o Google AdSense, e tinha muitas visitas por dia, de repente as visitas começaram a cair, 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 cair. E eu fui analisar, e eu tinha sido atacado. Meu site não saiu do ar em momento algum, mas eles injetaram nele, colocaram nele várias referências à pornografia, a medicamentos, coisas que o Google entende como spam. Então, por isso o meu blog foi penalizado e caiu nas pesquisas para as palavras-chave, onde ele estava bem ranqueado. Isso pode acontecer com qualquer um, tá? Se não souber tomar as devidas precauções. Eu não sabia na época. Mas hoje é diferente. Hoje eu sei tomar essas precauções. Mas se você não sabe, eu lancei um curso junto com o Ataliba e com o Richard. O Ataliba é um cara que tem uma experiência muito grande nessa área de segurança. Segurança da informação, segurança de sites e blogs na internet. E o Richard é um cara que tem uma experiência muito grande na área de otimização, de tornar o blog mais rápido, que ele abra mais rápido. Isso também ajuda muito quando você pensa em ranquear ali nos mecanismos de pesquisa, especialmente no Google. Nós lançamos um curso e nesse curso você vai aprender tudo o que você precisa para otimizar o seu blog. Talvez você nunca tenha ouvido falar no PageSpeed do Google, ou talvez já. Mas é uma página onde você vai lá e coloca o URL do seu blog e você tem o resultado de como é que está o seu blog. E aí tem o resultado vermelho, o resultado amarelinho e o resultado verde. E isso é questão de velocidade, de otimização do seu blog. Então, se tiver no verdinho, é muito mais fácil, muito mais provável que você consiga ranquear bem para aquelas palavras-chave que você está trabalhando tanto. Então, às vezes você está trabalhando muito o SEO do seu blog, trabalhando muito mesmo, e não está tendo resultado. Poxa, mas peraí, como assim eu não estou tendo resultados? Você não está tendo resultado porque justamente o seu blog não está bem otimizado. Então, esse é um dos fatores que o Google leva em conta quando vai ranquear as páginas de internet para as pesquisas, para as palavras-chave. E, na área de segurança, o Ataliba criou um material sensacional, sensacional mesmo. Te ensinando quais são as formas de invasão, como se prevenir. E não pensa que você vai ter que ser o mestre da programação para poder se prevenir, não. Você tem plugins para isso, existem alguns códigos que você coloca em determinados locais. E o Ataliba ensina isso muito bem. E ele ensina tanto para um blog que vai ser criado do zero, como também para um blog que já existe. que, acredito, a maioria das pessoas que estão precisando é justamente que já tem o blog. Então, você vai aprender a dar segurança para o blog que você já tem, mas também vai aprender a dar segurança para um blog novo que você vai criar. Já criar ele com essa segurança. É um material fantástico. E eu posso te garantir uma coisa, se você nunca foi invadido, nunca queira ser. Porque é a pior coisa do mundo, você criar um negócio, trabalhar muito nele e da noite para o dia ele começar a ter um resultado negativo. Justamente porque outra pessoa foi lá, sabe-se lá por quê, o que motiva uma pessoa dessa. Vai lá e injeta um monte de páginas que são entendidas como spam pelo Google. Então, clica no link que está aparecendo aqui embaixo, se você estiver assistindo aí no canal do YouTube. Se você estiver assistindo no YouTube pelo celular, se estiver assistindo em alguma página embaixo, eu coloquei também aí na descrição o link. Clica para você conhecer o curso, saber tudo o que vai ter nele. E eu tenho certeza que se você entrar nele, esse curso vai fazer toda a diferença aí no seu negócio. Vai te proteger por um lado, que é essa parte de segurança. E por outro lado, vai te ajudar a otimizar o seu blog, que vai te ajudar a ranquear melhor e ter mais resultados. Eu vou ficando por aqui. Qualquer dúvida também você pode deixar aí nos comentários. Um grande abraço e até a próxima. E aí E aí Obrigado.